Oi, gente! Então, estou aqui com uma gola nesse ponto brioche que eu acho muito bonito e não é difícil de fazer, então eu vou ensinar a vocês como fazer, tá? Essa aqui, olha como ele fica do avesso. Também fica bem legal, né? Usar do avesso. Vamos ver as medidas que ela ficou aqui. Ela não ficou uma gola muito grande, assim. Ela tem 25 de largura por 19 de altura, tá? Aqui eu coloquei tipo 120 correntinhas iniciais, mas eu usei esse fio aqui, ó. Ele é bem fininho. É aquele fio cristal da Lansou. Isso aqui é a cor azul, tá? É um fio acrílico, né? Bem fininho. Fio cristal. Esse aqui é o azul, tá? Então, eu usei esses dois fios, mas vocês podem usar qualquer fio que vocês tenham aí, né? Acrílico, lã, já que é uma gola, né? Seria para o inverno. Então, nesse ponto brioche, tá? Ela ficou assim. Aqui fica a emenda, ó, do lado do avesso. Ela ficou assim, bem grossinha, né? Bem quentinha agora para o inverno, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que se faz esse ponto brioche. Eu vou fazer com um fio mais grosso, vou usar aqui um molê, para vocês visualizarem melhor como é que se faz esse ponto, tá? Eu vou fazer uma golinha pequena, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que se faz esse ponto brioche, então. Aqui eu vou dar, eu estou usando uma agulha 4,5. Vou dar aqui um nozinho aqui na agulha. E vou fazer aqui algumas correntinhas. Essas correntinhas iniciais aqui, elas têm que ser apertadas, tá? Não pode fazer muito frouxa, não, porque senão depois ele vira para o outro lado. Ele vira assim, ó, tá? Então, essa primeira carreira aqui de correntinhas tem que ser bem justinha. Para ela não virar, tá? Então, aqui eu vou fazer algumas correntinhas, fazer uma agulha bem pequena, só para vocês terem ideia como é que é. Aqui vocês podem colocar qualquer quantidade aqui de pontos. Vocês façam a correntinha, não é? Coloquem em volta do pescoço, e aí vocês veem qual o tamanho que vocês querem. E aí, vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo nessa primeira corrente, ignorando o nozinho, tá? Aqui eu vou começar. Três correntes para simular um ponto alto, mais uma de espaçamento, tá? Pulamos um ponto alto, pulamos um ponto alto, pulamos um ponto alto, pulamos um ponto alto, pulamos uma correntinha de base, e faz um ponto alto no seguinte ponto. Uma correntinha, pulamos uma corrente de base, e vai no seguinte. Então, eu vou fazer isso aqui até o final da carreira e já volto. Bom, estou chegando aqui no final da carreira, fiz um ponto alto, uma corrente, e vou fechar aqui na terceira corrente aqui que a gente fez no início, com um ponto baixíssimo, tá? Aí, ficamos com isso aqui, ó. Em toda a volta, tá? Agora que a gente alonga um pouco essa laçada aqui, ó, você pode usar um marcador, porque ela vai ficar em espera, porque a gente vai trocar de cor, tá? Não corte o fio. Aqui eu vou pegar uma outra cor, que é um verde, vou dar aqui o nozinho da agulha, laçada, e já vou começar aqui com ponto alto. Lembram que aqui, na base, nós temos uma correntinha que a gente pulou, né? Em todos esses quadradinhos. Então, a gente vai vir aqui, nesse primeiro quadradinho, depois da junção aqui, da primeira carreira. Vamos vir aqui, ó, nessa correntinha que ficou disponível, na base aqui do quadradinho, e vamos fazer um ponto alto. Ou, se quiser, também pode começar com três correntes, tá? Uma corrente. Pulamos esse ponto alto em lilás aqui, vamos lá na correntinha seguinte do próximo quadradinho. E fizemos um ponto alto. Uma corrente. Vamos lá na correntinha de espaçamento aqui. Vamos fazer aqui um ponto alto. Uma corrente. Vamos vir aqui na outra correntinha aqui que a gente deixou livre, na base. Vamos fazer um ponto alto. Esse ponto aqui, brioche, ele é o mais fácil, tá? Existem outros que ele dá um efeito muito legal, né? Nas peças, assim. É um detalhe a mais. Que a gente pode fazer desenhos muito bonitos. Então, é sempre... Na verdade, a gente tá repetindo, né? Essa primeira carreira aqui, mas de forma desencontrada, né? Sempre vir aqui nessa correntinha disponível. Vamos lá na próxima correntinha disponível aqui na base. E fizemos um ponto alto. Então, eu vou fazer isso até o final da carreira, ó. Olha como é que fica. Estou chegando aqui. Fiz um ponto alto, uma corrente aqui. E vamos aqui no nosso último quadradinho. E fazer um ponto alto aqui na correntinha disponível, tá? Porque o próximo quadradinho, nós já temos aqui o ponto verde, ó. É onde nós vamos fechar essa carreira verde, tá? Então, aqui... Deixa eu arrumar aqui esse fio. Vamos fazer aqui uma corrente. E vamos fechar com um ponto baixíssimo lá no primeiro ponto alto que a gente fez. Aqui, nós vamos alongar essa laçada. Porque agora nós vamos trabalhar com o fio lilás, tá? E vamos pegar esse marcador daqui. E vamos colocar nessa laçada verde, que vai ficar em espera. Colocamos lá pra trás. Aqui, nós vamos pegar o lilás. Nosso fio lilás aqui. Vamos ajustar essa laçada. Aqui, eu já venho nesse ponto aqui de baixo. Ó, venho aqui por trás do ponto. Faço aqui um ponto baixo. Agora, nosso fio é o roxo, tá? Que nós vamos trabalhar. O verde vai ficar só em espera. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Nesse ponto alto aqui. Mais uma corrente pra dar uma altura aí de um ponto alto. E mais uma corrente de espaçamento, tá? Agora, a gente pula esse ponto verde. Daqui pra frente, é só ponto alto em relevo pela frente. Vamos vir aqui, ó, nesse ponto lilás. Essa primeira carreira, ela é meia chatinha, mas depois... Só vai uma corrente. É sempre a mesma coisa. Vamos lá no ponto lilás. E fizemos um ponto alto. Uma corrente. Ponto lilás. Em relevo. Pela frente. E fizemos um ponto alto. Uma corrente. Lá no nosso ponto lilás. Ponto alto. Isso aqui é só uma repetição mesmo, né? Porque não muda. É sempre um ponto alto, uma corrente. E pulando um ponto de base. Só que daqui pra frente, é sempre em relevo pela frente, tá? Do trabalho. Uma corrente. Vamos lá no ponto lilás. Ponto alto. Uma corrente. Ele fica bem espesso, assim. Então, eu recomendo fazer com um fio mais fino, né? Esses fios pra bebê, eu acho que são ideais, assim. Uma corrente. E ele demora um pouco também pra crescer. Mas eu acho que vale a pena o sacrifício, porque ele fica bem bonito. Uma corrente. E aqui nós já chegamos no ponto alto. Ó, aqui já está a nossa laçada verde aqui atrás, ó. Aqui. Então, aqui nós vamos fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto em lilás aqui. Tá? Alongamos a nossa laçada. Vamos lá no fio verde. Vamos tirar... Deixa eu botar pra baixo, assim. Essa ponta. Vamos tirar aqui o marcador do fio verde. E colocar no lilás. Que ele vai ficar aqui em espera, aqui pra trás. Tá? Agora vamos com o fio verde. Ajustamos aqui a nossa laçada aqui. Ó, já viemos aqui nesse ponto verde. Fizemos aqui um ponto baixo em relevo pela frente, né? Mais uma correntinha pra dar a altura de um ponto alto. E mais uma de espaçamento. Laçada. Vamos lá no nosso ponto verde. E fizemos um ponto alto. Corrente. Laçada. No próximo ponto aqui em verde. Ponto alto. Corrente. Laçada. Ponto alto em relevo. 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 E assim, por toda a volta. Por toda a carreira. É fácil, né, gente? Porque é sempre o mesmo esquema. Daqui pra frente é sempre isso. Ponto alto em relevo. Uma corrente. Pula. O ponto da cor diferente, né? Vai lá na cor que você tá trabalhando. Aqui nós temos ainda um ponto. Corrente. Laçada. E aqui o nosso ponto em relevo. Corrente. Vamos lá e vamos fechar aqui no primeiro ponto alto que a gente tem aqui. Com o ponto baixíssimo. Alongamos esta laçada. Tiramos o marcador do fio lilás e colocamos no verde. Vamos agora, então, trabalhar com o fio lilás. Vamos ajustar aqui a nossa laçada. Vamos botar pra trás do fio a laçada verde ali que ficou em espera. E aqui a gente já vem nesse ponto aqui que tá aqui embaixo. Vamos pegar ele por trás. Fazer um ponto baixo. Mais uma. Pra dar a altura de um ponto alto. Mais uma de espaçamento. Laçada. Viemos aqui no nosso ponto lilás. Eu acho que eu devia ter pego uma agulha maior. Esse fio mole, ele é grosso, né? Mas é bom porque aí vocês conseguem visualizar melhor. Eu vou deixar depois aqui um pedacinho do vídeo que eu fiz gravando aqui essa agola, tá? A agola original aqui. Pra vocês terem uma ideia de como é que fica com o ponto, com o fio fino. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouquinho aqui, ó. Uma palhinha na peça original, né? Nesta gola. Essa aqui é uma lãzinha fina, né? Não esqueci de fazer uma correntinha no final, né? E fechar aqui em cima do ponto, do primeiro ponto com o ponto baixíssimo. Puxamos um pouquinho essa laçada pra não perdê-la, né? Porque a gente vai precisar dela depois. E vamos colocar aqui um marcador. E vamos retornar aqui com a outra cor. E nesse mesmo ponto Que está aqui embaixo da laçada A gente já vem aqui Faz um ponto baixo Mais uma correntinha Pra simular um ponto alto aqui Mais uma de espaçamento Já vamos lá Na nossa cor, né? Ele demora um pouco pra crescer Mas o efeito é muito bonito, né? Desse ponto brioche Esse aqui é o ponto mais simples, né? Do brioche Existem outros bem mais Trabalhados Tá bom? Corrente Laçada Laçada Ponto alto em relevo Acho que o bom é fazer com uma agulha maior Com um fio mais fino Com um fio mais fino, não é? Porque aí ela fica mais maleável Assim E não fica tão encorpada, tá? Porque na verdade Fica um tecido duplo, né? E aqui já chegamos No final Uma corrente aqui E vamos fechar aqui Esse primeiro ponto lilás Que a gente fez Com um ponto Baixíssimo, tá? Alonga Pega O fio verde Vamos trocar aqui De marcador Voltar aqui Será que precisa fazer Mais uma carreira? Eu acho que já deu, né? Pra vocês terem uma ideia De como é que ele é feito Vou fazer mais uma aqui Então Já que estamos todos De quarentena, né? A gente tá com o tempo Ai meu Deus Então Já viemos aqui Nesse ponto aqui de baixo Uma corrente Quer dizer, um ponto baixo Uma corrente Pra dar a altura De um ponto alto Mais uma de espaçamento Aqui eu puxei muito Esse ponto E Seguimos fazendo Ponto em relevo Então Uma corrente Laçada Ponto alto em relevo Aí na próxima carreira Eu vou mostrar Como é que a gente faz O arremate, tá? Como é que a gente termina Aí vocês vão fazendo Nessas carreiras Até chegar Na altura Da gola Que vocês desejam Aí tem que fazer Esse arremate Que eu vou mostrar E aí E aí E aí E aí E aí Uma corrente, aqui nós temos mais um ainda. Uma corrente, e vamos fechar lá em cima do nosso primeiro ponto em verde. Aqui, esse lilás aqui, eu vou terminar aqui pra já mostrar pra vocês o acabamento, tá? Aqui, você já pode cortar esse fio aqui, que eu não vou mais usar. Vou passar aqui por dentro, e vou puxar aqui pra arrematar. Aí, depois, a gente tem que esconder essas pontas aqui, do lado de dentro, né? E aqui, então, vamos fazer o arremate. Então, vamos ficar assim, com esse fio verde. Poderia ser o roxo também, tá? Aqui, eu já venho nesse ponto, aqui de baixo, e vou fazer um ponto baixo, aqui, ó. Venho nesse ponto verde, que é esse ponto alto, faço um ponto baixo, e vou lá no ponto alto do lilás, ponto baixo. Aqui é só ponto baixo. Na última carreira que a gente fez, e na penúltima. Porque aqui, ó, aqui eles ainda estão separados, ó. E aí, depois, com esse ponto baixo que a gente vai fazendo, a gente vai unindo as duas partes. Então, ponto baixo ali, e ponto baixo aqui nesse lilás, e pegando junto o fio verde, o ponto verde. Dessa forma, então, a gente une as duas partes. O que eu fiz aqui é uma mini gola, né? Então, já vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. E vamos unir aqui. E vamos cortar o fio. E uma correntinha pra arrematar. Então, dessa forma, gente, ficou unido aqui, ó. Eu podia ter feito em lilás também. Pra ficar igual aqui o início. Mas vocês podem variar, né? Vamos ver aqui como é que ficou o avesso. Olha. Ele fica realmente um tecido bem grosso. Aqui, vocês têm que esconder essas pontas com uma agulha de tapeçaria, tá? E é isso. O efeito que ele dá é bem bonito, né? Olha. Beijinho pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto